Se louca, também foi alvo de embates também na Câmara Municipal quando o presidente da EBSER esteve aqui, o reitor da UFCG e com relação a construção do Hospital Universitário aqui de Cajazeiras que até agora só no papel. É, o reitor esteve aqui mentindo, né, passou dois anos mentindo o reitor dizendo que nós íamos ter o hospital e ele não assinou ainda o protocolo. Esteve aqui, prometeu de assinar também e não assinou ainda, é mentiroso. Eu continuo dizendo que esse reitor, além de pequeno, é mentiroso. Ele é mentiroso, porque ele não assinou ainda o protocolo que disse que ia assinar. Está lá o pessoal de Brasília precisando dessa assinatura, precisando desse papel e o reitor até agora não assinou. Porque ele disse que ia assinar em Cajazeiras, ninguém sabe quando, está precisando. Já tem alguns ganhos que o hospital já ganhou. Antes de fazer o hospital, Cajazeiras já ganhou para o hospital que está existindo já aqui da universidade, que é o Júlio Maria, já ganhou um tomófago, já ganhou várias coisas caríssimas que vêm para Cajazeiras. Mas o reitor até agora mentindo, continua mentindo e continua sem fazer o que diz. Ele não tem moral nem palavra no que diz, que até agora ele não assinou ainda. Quando ele assinar esse papel, esse protocolo, aí eu vou dizer, volta a minha palavra atrás. Mas por enquanto, o reitor nosso, da Paraíba, da nossa universidade aqui, de Campina Grande para cá, não tem palavra. Continua mentindo. Obrigado.